e bora voltar a trabalhar né gente olha só no passinho bom pessoal hoje né já voltei para trabalhar prestar atenção né tá prestando atenção já voltei aqui começar a organizar as coisas né e dando uma arrumada aqui já gravei meus gravei um né alguns vídeos e assim eu vou voltando né gente aos poucos tem como voltar né a 100% porque né no ritmo dele ele tá prestando atenção que eu tô falando tá entendendo né tá entendendo né fala para as meninas só na hora que eu deixo pessoal só na hora que eu deixo minha mamãe né veio ai suspiro fundo então gente é isso hoje eu voltei aqui nem vou voltando aos poucos aí não tô pegando pedido ainda tá porque eu postei que eu né não tinha voltado aí trabalhar voltado fazer as coisas já e pessoal tá perguntando já tá pedindo né os pedidos de tapete então por enquanto pedido ainda não tô pegando né que eu tenho umas coisas ainda para terminar para acertar para fazer não os pedidos que tinha ficado então eu preciso você tá rindo eu preciso finalizar aqueles pedidos sabe gente finalizar aqueles pedidos então é no tempo da pessoinha aqui mas já tô mexendo aqui com as coisas já graças a Deus né amor dá dá oi para o pessoal ai oi pro pessoal hahaha hmm hm m m m m m m m